Eu sei que você quer Puta, puta, pirocada 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 E passamos na parede Desde o bonde penetrar Penetrar, penetrar Desde o bonde penetrar Limeta, limeta, desfumou de penetrar Limeta, limeta, desfumou de penetrar Faz um pássaro na parede Desfumou de penetrar Limeta, limeta, desfumou de penetrar Esse aí é um bom de zero, barro Prepara o capacete Eu sei que você quer Puta, puta pirocada Toma, toma piroca e depois toma leitada Toma, toma piroca e depois toma leitada Toma, toma piroca e depois toma leitada E faz a mão na parede, deixa o bonde penetrar Toma, toma piroca e depois toma leitada